Se você não quer que o homem recue quando a crise chega, treine-o antes que elas cheguem. Quando você começa a perceber que nada disso te define, o medo da perda vai desaparecendo dentro de você. Se você não quer que o homem recue quando a crise chega, treine-o antes que elas cheguem. Sêneca. Essa passagem, Sêneca, que foi um dos homens mais ricos do seu tempo, mais poderosos, ele nos mostra o quanto a gente deve estar preparado para o que a vida vai nos trazer, o quanto a gente deve treinar. Dentro do estericismo existe um exercício onde é, você deve tirar alguns dias por ano para viver com o mínimo possível. Comer as comidas mais baratas, viver com um dólar, dois dólares por dia, as roupas mais simples, os lugares mais simples. Para você entender que mesmo que a vida te tome, todas as questões materiais que você tem, nada existe que pode te trazer medo, que pode te trazer dor. Nesses exercícios, os históricos praticavam bastante viver com essa austeridade, viver sem medo, viver com o mínimo. Você vai entender que no final do dia, tudo que a gente tem, nos é apenas emprestado por um curto período de tempo. Que seja o período de tempo da sua passagem nesse planeta. Então, suas roupas, seus carros, suas joias, tudo isso daqui a 50 anos, 60 anos, não existirá mais, não será mais seu. A casa que você mora hoje, vai ter outra pessoa morando. Então, tudo isso vai ficar com você por um curto período de tempo. No entanto, quando você começa a perceber que nada disso te define, nada disso é o que você é. Isso é simplesmente algo que você tem por um certo período de tempo. Quando você começa a praticar esse desapego, o medo da perda vai desaparecendo dentro de você. E com o medo, com a falta do medo, com a ausência do medo da perda, e uma coragem infinita do ganho para a vida, para você experienciar e fazer o que você quiser da sua vida. Então, pratique antes que o problema chegue. Porque certamente todos nós teríamos desafios ao longo da nossa vida. Então, esse é mais um episódio de 365 dias com a calma da mente. Um livro onde eu trago ensinamentos milenares, filosóficos, de diversas filosofias, principalmente do historicismo, para como que a gente consegue ter uma vida mais plena, feliz e abundante. Então, se você ainda não tem seu livro, adquira em leocimãoestoico.com.br. No Instagram tem o link, na Amazon tem pelo Kindle, todos os meus principais. Te desejo muita abundância e paz. Fique com Deus. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento dentro do nosso interior, dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea. Os meus 800 episódios, eu selecionei aqui, é 365. Então, para cada dia você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas e em cada semana a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas com o QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, você pode entrar em leocimãoestoico.com.br ou onde tem o QR Code, onde tem o link aí e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.